Esse é o Crax Sendo Humilhados 3, né? Você que assistiu o vídeo número 1 e o 2 aí, tá muito bom, tá muito excelentemente, extremamente nível de Dubai pra você acompanhar aí. Você que não assistiu, vai lá, né? Pode pular que o negócio tá fazendo sucesso aí, bastante visualizações aí. Vamos que vamos, vamos pro terceiro, vamos lá! Relembrando alguns lances mais antigos aí, né? Então eu vou colocar um somzinho pra nós acompanhar essas feras se lascando aí. É isso aí, vamos lá! É! Aí, ó! Tá aí o Messi, vai bater o pênalti! Eita! Mal, hein? O melhor do universo, né? Agora o segundo melhor jogador do mundo. Na época ele era o top dos tops, né? Agora ele é o segundo melhor. Aí o Neymar, quando ele tava no Santos, olha lá. Ai, que pênalti é esse, Neymar? É, pique aquele do Alexandre Pato, né? Que os caras queimou ele no Corinthians, né? Foi, pode ir pá, que é do mesmo jeito. O time do Santos, mesmo assim, deu uma força, deu uma chance ali. Aí o Cristiano Ronaldo, ei, que beleza, hein, Cristiano? Que chute de metro, olha lá! Foi tentar dar um totó e o totó mesmo, o goleiro pegou o totózinho dele. E aí, esse é o... O... O Ronaldo? O Ronaldo? Era o Ronaldo? Ou eu não consegui dizer que era o Ronaldo? É isso aí, olha lá! Fofão mesmo, olha lá! É, menina! Que pênalti ridículo, hein? O goleiro lá, o Fabião, na época. Olha aí, o Ronaldinho Gaúcho, lá na época do Milan, hein? Que beleza! Olha aí, ia ser um golaço, mas... E aí... O beleza foi isso aí, olha lá! O Messi deu um empurrão no Joe ali, olha lá! Quando ele era mais novinho, olha lá! Vem pra cima, vem pras cabeças, moleque! Aqui é Zidane, tio! O cara agitou... Olha aí, o Cristiano Ronaldo empurrou o Guardiola, velho! Isso é louco, tio! Isso aí é a mesma coisa que é a morte, olha lá! Esse cara foi pra cima do Ronaldo, olha lá! É, aí ele ri, fala chupa, eita! Lá na frente vocês vão pagar! Aí foi mesmo, eles foram eliminados, né? Não pelo mundo real, mas foram eliminados. Aí o Ronaldinho... Deu um totó ali no maluquinho ali, deu uma botinada nele ali e foi expulso! Pra largar a mão de ser trouxa! É, olha lá! O Ronaldinho parece um predador aí, né? A loja... O que que foi isso aí? Eu entendi! Ah, ela deu uma alisada ali no Neymar, Neymar perdeu a linha lá! Pô, mano, vai alisar sua mãe, tio! Você é louco? Você é gay? Nada contra! Você é homofóbico, não? Olha aí! Ó, me ajuda aí, mano! Vou ficar passando mais em mim, velho! Só o Goy, não! Ah, é, olha lá! Ah, esse chabu aí! Me ajuda aí! E, olha lá, o Ronaldinho... Lembra dessa falta? Nossa! Essa falta aí foi ridícula, meu! Não esqueça, não! Deu um escorregão ali, olha lá! Foi bater e... Nossa! Era o peso, né? O peso ficou no pé só, escorregou! Aí o Neymar... Tentou dar um drible e acabou seitando na bola! Aí o Cristiano Ronaldo, que nem um girocóptero, olha lá! Parece que o girocóptero ia sair voando, tio! Com o girinho dele, aquele ali, olha lá! Vixi! Na época que ele tava aprendendo ainda a fazer esse drible dele aí! Ih, lá vai o Messi! Nossa! Nas bolas! Bola nas bolas, velho! Olha lá! Ixi! Com o giro ali! É, na época que ele tava aprendendo a jogar bola aí! Já era o 10 aí, mano! Já era o fodástico do momento! Aí tá ele aí, o Kaká! Ele vai que vai, moleque! Ele vai pras cabeças, a corridinha dele! Eu gosto do Kaká e essa corridinha dele mítica aí, ó! Olha lá! Foi que foi e deixou o Messi lá! Deixou o Messi pra trás, viu? Aí vem o segundo, olha lá! O gol! Aí o... Opa! Aí eu boto fé! Aí tá o... Ronaldinho, olha lá! Levou um rolinho do goleiro, velho! Porra, Ronaldinho! Que relaxo, velho! E aí é o... Quem? Ronaldinho e o... Não lembro! Ah, o Sorin, velho! Nossa! E o rolinho aí do Johnny Boy aí? Do... Nossa, nem sei identificar que esse lendário aí, não! Barcelona e Real de novo! Nossa! Só na maldade os caras! Olha lá! Ô, Neymar, hein! Caramba! Levou um Totó ali! Brasil e França! Olha o que o Zidane fez com o garotão ali! É... Ah, sem dó! Foi muito... É, o Roberto Carlos! Eita! E o Roberto Carlos é o melhor lateral esquerdo do universo! Considerado por todos aí! O Chapelo ali, o Thiago Silva, o Cristiano Ronaldo, deu um lençõzão lá! Ah, lá! E aí, Ronaldinho aí! Levou um... Uma touca ali do maluquinho! Outra touca do Barcos, na época que ele era o Pirata Lendário, né? Agora ele é um lixão lá do Grêmio! Bobão, que trocou o melhor clube do universo pelo Grêmio, né? Ah, tudo bem! Outro Totózinho lá! Eita! Pode ir pra... Mas não é o dois! Nós estamos... Nós já... Esse é o vídeo do WillDN, né? Você que curtiu aí! O... O... O meu já é o terceiro, tá? O dele já deve estar nos cinco, seis! Obrigado aí por vocês curtirem o vídeo! Um grande abraço! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!